Então vamos começar porque ao meu lado já tenho ele, o rapper Mota Júnior e vamos conversar agora, man... Como é que é, mano? Como é, mano? Tudo direito? Está tudo, tranquilinho. Oh, Mota, é uma coisa muito, muito inusitada. A maior parte das pessoas, a maior parte dos artistas, ou muitos artistas, nem a maior parte, muitos artistas, para internacionalizarem a carreira, eles começam por cantar inglês, francês, cantam uma música com uma língua mais internacional. No entanto, tu mudaste, tu és um reguila, tu mudaste o rumo do rio, mas contra a maré, que é, não cantaste inglês, não cantas em francês, tu cantas... Calma, antes de qualquer coisa. Tu és português? Português. Não, exististe em Portugal? Sempre viveste em Portugal? Sempre. Tu não cantaste numa outra língua, senão crioulo? Crioulo, já. Uai! Queres saber porquê? Sim! Pai, mais ou menos, vou te explicar, assim, mais ou menos. Eu estou muito feliz com isso, não é? Mas eu preciso de saber... E depois... É fácil, a explicação é fácil. Todo mundo diz, É branco, vai cantar em crioulo, porquê? Não é uma coisa forçada. Não é? Ao contrário de muita pessoa pensar que é uma cena forçada, que me custa, ou... Não. Que é complicado. Mas não é nada disso. Basicamente é assim, eu fui criado num bairro, certo? Eu, pronto, lidava assim com rapazes de couro, e a minha convivência foi quase toda com rapazes de couro. Com pretos? Ok. Pretos, não gosto de dizer pretos. Não, olha, não, olha... Também não gosto de me chamem branco. Não, não, deixa de dizer uma coisa. A cena fixe é dizer pretos, porque dizer de couro até é ofensivo, porque metem uma cor absolutamente... Não, é preto mesmo, preto, branco. Certo, certo, ok. E, aliás, a pretitude é que nos alimenta. E, pronto, a convivência, a convivência daí, nós a falarmos entre nós, era sempre em crioulo. Então, daí... Tinhas muitos amigos, não é? Os amigos também, foi um cabo-verdeano. Os guineenses, os negaleses. Não, foi tudo cabo-verdeano. Cabo-verdeanos? Foi mais cabo-verdeanos. E, pronto, os meus amigos mesmo, o meu amigo mais próximo, o, como se dizia, o best friend. O teu fella. O meu tropa mesmo. O meu tropa era também cabo-verdeano. Então, nós... Pronto, as músicas que nós ouvíamos eram de cabo-verde. Tudo, tudo, tudo. A influência era tudo cabo-verdeano. Então, eu sentia-me seguro e mais tranquilo a fazer música em cabo-verdeano. Do que em português. No entanto, a tua convivência, como era muito forte com eles, em regra, tu convivias na casa deles. A mãe deles é a tua mãe. E eles na minha. Comidas, tudo. Então, tu, é assim... Está no sangue. E já estiveste em cabo-verde? Já. Depois dos sucessos também. Já estive em cabo-verde, já estive na Guiné. Uau. Não, olha, isso é... É muito importante dizer isso. E é importante perceber que essa junção de culturas acaba-se por respeitar tanto uma cultura, que às vezes não é a nossa, e valorizar-lhe. E tu fizeste isso com o crioulo do teu irmão, do teu amigo. Não, é do meu amigo. É teu? É meu. Eu é que escrevo, eu é que faço tudo. Não me inspira ninguém. Eu, quando vou escrever alguma coisa, eu penso em mim, penso na minha vida, escrevo, relato a minha vida. A tua infância, a tua infância, a tua criação como homem está à base da comunidade crioula. Certo. Muito bom. Muito top. E com isso, tu já tens músicas que estão a arrebentar com a costura a nível das redes sociais. E assim, e a tua carreira, como é que está agora, Mota? Está tranquilinha. Está tranquilinha. E tu vais continuar a fazer em crioulo? Dei agora um... vá, uma pausinha. Para sentires um bocadinho. Como é que está? Porque eu tipo, pá, com o crioulo, eu já fui a quase todos os lados onde dava para ir. Estás a perceber, irmão? Já tijiste o... E pronto, para pisar os outros palcos como tu vives em Portugal. Sim. Estás a perceber, irmão? Se não cantares em português, a meu ver, também não consegues chegar lá. Estás a perceber, irmão? Entendo, entendo. Então, dei só uma pausinha. Não quer dizer que eu não faço sons em crioulo. Estou com projetos aí em crioulo. Estou a fazer uns projetos, mas não vai sair agora. Estou focado agora num... Numa outra, por quê? Numa outra, assim. Até porque a grande vantagem de ser Motas Júnior é que podes fazer em português ou crioulo ou inglês. Você é que sabe. Ser o artista. Olha, vamos fazer o seguinte. Vamos mostrar ao mundo um clipe que tu tens que é um clipe que está bate-boeste. Já tem muitas e muitas visualizações e até hoje continua sendo um bom vídeo. E para mostrar assim essa vertente boa que tens. Tranquilo. Bora lá. Minha produção maravilhosa vamos ver o videoclipe de Motas Júnior agora. Mano, vou cá estar cerdito. E aí 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 E aí